É impossível saber quantas pessoas utilizam os produtos Tupperware no dia a dia. São milhões, espalhados por todo o mundo. Desde o início, a Tupperware se tornou conhecida pela qualidade e durabilidade dos produtos, mas também por valorizar o relacionamento entre as pessoas. E tem sido assim pelos últimos 70 anos. Foi lá em 1946 que o nosso fundador Earl Tupper provocou uma revolução das cozinhas do mundo todo, com o lançamento das tigelas maravilhosas. Foi um verdadeiro sucesso, mas ainda assim as vendas cabiam numa simples folha de papel. E foi essa mulher que mudou tudo. Brownie Wise. Foi ela quem inventou as tão conhecidas reuniões Tupperware, que hoje são as famosas demonstrações. Essa ideia deu tão certo que em pouquíssimo tempo ela chegou à vice-presidência da Tupperware. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Mas nunca abrimos mão da qualidade dos nossos produtos. Atualmente, a Tupperware está em mais de 100 países. E é claro que com tanto sucesso, as nossas contas já não cabem mais num simples pedaço de papel. Hoje, quando falamos em vendas, falamos em bilhões de dólares. Antes de chegar à sua cozinha, nossos produtos passam por um processo detalhado de desenvolvimento. Opiniões e desejos de nossos clientes são a base para esse desenvolvimento. Além de bonitos, eles têm que funcionar perfeitamente. Alguns dos nossos produtos podem ser encontrados até em museus e exposições de design por todo o mundo. E é claro que isso nos deixa orgulhosos. Mas a gente sabe que um produto Tupperware foi feito para ser usado no dia a dia, não é verdade? Não comprometer a qualidade é algo que levamos muito a sério em nossa produção. Por isso, utilizamos matéria-prima de altíssima qualidade. Todo o cuidado se inicia desde a produção dos moldes de cada produto. Além disso, fazemos questão de fabricar os produtos com a mesma qualidade no mundo todo, inclusive no Brasil. Nenhum produto Tupperware sai da fábrica se não estiver absolutamente perfeito. E é esse o motivo que nos faz oferecer tanto tempo de garantia. Por isso que muita gente ainda tem aquela Tupperware de 20, 30, 40 anos atrás em perfeito estado. Sem falar do carinho especial na confecção dos catálogos e materiais que tanto encantam os consumidores. Antes de fazer parte do seu dia a dia, a gente também trata com muita atenção e cuidado a forma como os produtos chegam até os consumidores. A partir daí, a demonstração e entrega ficam por conta dos nossos consultores. Por meio de nossos vários distribuidores espalhados pelo Brasil, oferecemos todo o apoio e suporte para que uma consultora possa realizar uma demonstração por conta própria. Nossa marca permite que qualquer pessoa comece imediatamente com um investimento inicial mínimo. Nossos treinamentos gratuitos, pensados para o nosso negócio, nos ajudam a encontrar e desenvolver novos talentos. O resultado de todo esse trabalho é uma força de vendas confiante e com planos para um crescimento de sucesso com a Tupperware. E é por isso que a cada um segundo e meio, um produto Tupperware é vendido no mundo. Há mais de 70 anos, nossos produtos são vendidos exclusivamente através de nossos consultores. É através de mais de 3 milhões de pessoas que demonstram os diferenciais e apresentam o verdadeiro valor de um produto Tupperware. A demonstração vai além da simples apresentação de um produto. Ela funciona como uma grande rede social real. Amigos reunidos, boas receitas na cozinha e a experimentação de algo novo. É por isso que vamos continuar investindo em pessoas. Nosso sucesso só acontece porque temos os mais talentosos e dedicados consultores. Pessoas que amam nossos produtos assim como nós amamos. Foram eles que nos fizeram tão conhecidos em todas as partes do mundo como uma marca do dia a dia das pessoas. Estamos em todos os lugares e desde 2005 até no espaço. Essa é a Tupperware. Tchau. Tchau.